Eita! Esse era o jogo do velho. Quem pediu? Fizeram o jogo, tiraram e me ajudou tudo aqui. O Gabi Chou tá aqui falando que é o JP nesse jogo. Lembra do que eu te falei? Eu tenho certeza que ele falou pro moleque marcar meu prêmio. Não, vamos ver. JP e Claudinho. Contra Gilbert de Cabeção e Jean de Brasília. Tiro com êxodo do Claudio. Loa, Loa, jogaço. Tem não. Todo mundo tá apostando aqui. Pegou o Jean. Levantou o Gilbert. Olha o JP. Nossa senhora, que bola o JP pegou e lá vai o moço. Mas eu não vou pra escutar. Nossa senhora. Que isso, cara? Ele queria pra cá que eu nem sabia. Eu botei pra cabeça. Que? Eu nem sabia que ele podia achar. Eu nem sabia. Foi mal aí, cara. Ele todo levantado. Vê, Vegas. Valeu. Porra, vou pedir sem barreira pra vocês. Mano, tá aí. Tá tranquilo aí, tá bom? Só pra não invadir o link. Quanto é? 4-0. 4-0. 4-0. 4-0. 4-0. Baixa o jogo. Claudinho sacou. Pegou o Gilbert. Levantou o Jean. Vem o Gilberto atacando. Nossa senhora. Chegou. Conseguiu. Quem é o JP? Gilbert novamente. Levanta o Jean. Vem o Gilbert. Nossa. Agora conseguiu durar muito bem ali agora. O jogo tá 1-4 baixo. Começou agora. Esse jogo vai ser... Estranho. Vai ser... Tá sendo gravado. Pro YouTube. 4K. 60hz. Pegou o Claudinho. Levantou o JP. Lavou o Manico. Diagonal. Tava o Jean. Mandou acelerar pra 2. Pegou acelerar pra 2. Jean pegou novamente. É isso aí, cara. Gilbert te levanta. Porrada de fundo. Defendeu o JP. Lavou o JP de Shark de novo. Aí não foi necessário dois quatro games. Aí, Claudinho. Vai, irmão. Vai, irmão. Vamos, Jean. Tchau, Dantinete. Salve, Calhéu de Vila Velha. Valeu. Tamo junto. Vila Velha? Vila Velha? Vai. Não, cara. Calma, cara. Tô falando do cara aqui. Calma, cara. O cara é de Brasília, cara. Calma. Vila Velha... Não, Vila Velha é o cara falando aqui. Calma, Robô. Porra. Vila Velha Velha. Irmão. Vila Velha Velha. Calma, cara. Conheço Vitória, caralho. Não. Conheço a Vale do Rio Doce. Esquece, meu Deus. Eita. Sobe para ali. Levantou Jean a lavar o moço. Porra de fundo. Que isso, JP? Que defesa. O jogo é Cabeção e Jean de Brasília contra... Contra JP e Claudinho. O jogo tá 3-4. Lisboa, Portugal. Vila Velha. Tamo junto. Valeu. Estarei agora... Dia 20... 20 e 21 de maio. Estarei em Vila Velha. No Maestro Brasil de futebol, hein? Ali na praia... Beverly Hills, né? P9, eu acho. Olímpia, São Paulo. Tamo junto. Sem letura. Coroa. Valeu. Candeias, meu amor. Esquece. Tamo junto, rapaziada. Saudades de vocês. 4x4, game. Ribeirão Preto. Capão Canoa. Valeu. Maceió. Valeu. Avião Maníaco. Porrada. Cabeção chegou inteira novamente lá. O Jean levanta. Jean que é aluno do... Jean que é aluno do Gui de Brasília. Cabeção pegou. Jean levantou. Levantou lá vai. O Gilberto. O Gilberto. Cabeção. Ô, garoto. Ai, velho. Tu é muito bandido, velho. Mas o João quem chamou foi ele lá, cara. Eu que armei o João. Os caras não deixaram eu botar nem 10 reais no jogo. Não. Eu falei aqui. Jean vai sentir esse jogo. Tá jogando cabeção. O moleque tá nervosão mesmo ali. Quem? O JP. O JP? Olha o que vai acontecer agora. O Claudinho tem que botar ele no jogo. O melhor é que tá no ouvido dele ali, cara. O Maquita postou um cabeção, cara. Entra. Tá truco, filho. O moleque fica ali. Tô ligado. Tô ligado, Iago. Tá ele e a esposa aqui, ó. Ele já jogou aqui outro dia. Vamos, vamos, vamos. Que isso, Jean? Bola do Jean agora. Passou, passou. Vai, Jean. Chegou o JP inteiro lá. O cabeção entrar nessa bola assim, cara. Essa bola aí, sete pontos na carteira. Inflação gravíssima. Aqui. Não vai esquecendo o balé, não, então. É do meu irmão. Jean, aluno da Power, lá em Brasília. Confere. Tem uma galera entrando aqui e falando isso. Abraço a todos aí da Power. Rodolfo, quando for ruim, tá? Só pra chegar um pouquinho pra lá ter o audio de quatro aqui, entendeu? É de um estravequinho, gente, ó. Ah, isso que é. Foi abduzinho pra um estraveco. Ficou três dias, ó. Aí, qual é, qual é, beleza? É, sério, sério. Aí, aí falaram que... Aí, falaram que... Aí, falaram que... Aí, a informação... A informação que chegou, pô. Rodolfo sumiu na glória. Aí, eu botei os garotos pra pesquisar, né? Fala, pô. Dizem o quê? Falaram que madrugada ele tava ali. O Ronaldo que falou não é honesto. Ele saiu por dois. Será pra quem? Já fala. Não dei, não só... Chegou. Rapidinho, já volto. Chegou na rede, no Nico. E aí, eu fui atrás de informações. Aí, a informação chegou que ele tava tomando cerveja com três trans. Ali, pertinho, antigo. Ele lá passeou. Fala, não sei o quê. Não, não, não. Aí, meu irmão. Rio antigo. Rio antigo. Não, meu irmão. Rio antigo. Esqueça. 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 Moleque pra gente do da banca. Pô. Aí. Eita. Atrás da informação e tudo, não sei o quê. Descobri. Descobri, né? Eu tenho um condomínio ali perto. Aí, o porteiro falou assim. Meu irmão, eu conheço esse amigo aqui. Eu mandei a foto em vários grupos. Ele tava bebendo com dois travestis aqui. Não sei o quê. Mas depois, ele passou mal. Travou ele pra casa. Mas qual casa? Que ele não apareceu na casa dele. Qual é, Vitinho? Pode pesar na lei, Vitinho? Qual é, Vitinho? Tá botando aqui um mês. Caralho. Olha ali, como é que tá. Não vou nem mexer. Valdinho, próxima vez que me vende, tá? O Gagal já tá rico. O Gagal ganhou um dia aqui, pô. 67, não é? 67, não é? 67, o game, o jogo. Tá vendo? Tá ganhando um ar? 67, não é? 67, não é? Pegou Jean de Brasília da Power. Levantou. Lá vem o moço. Aqui defesa do JP, ó. O garoto tá filtrando. Eita. Agora tem uma reta, moleque. Rada do JP agora. Não, eu tô vendo. Ué, tá bom, Jean? Tá bom, Jean? Tá bom, Jean? Tá bom, Jean? Puxa, solta. Puxa, solta. Rodolfo, sem barreira, Rodolfo. Sem barreira, Rodolfo. Obrigado. Sete a sete, o game. Oi. Oi. Vamos, Jean. Bola do Jean ali, ó. Só pra informar que esse jogo valeu. Portugal, o CT é altamente. Porto, valeu. Rio Doce, valeu. Qual é, André? Esquece, o moço. O moço tá sem internet, ele. Boa! Boa! Boa tinha passado, caralho! O JP fez jeito ali, agora. E acusou que ela já tinha passado. Valeu, valeu, Nenê, cara. Tamo junto. Uberlândia, tamo junto. O jogo tá nove... Vem, ó. Hoje tá nove. Tem que ver aqui agora. Pegou o Claudinho. Vem, ó. Já tá vindo a mato. Ela vai, o Danica tá vindo. Já chegou inteiro. Tá com a missão de nada. Vem pra não. De... Nossa Senhora! Tá dez... Dez sete? Dez meia, não. Dez meia? Nesse momento, entra meu patrocinador máster, Marcelo Lima 33. Ouro Malhas, esquece. Parceria forte, tá dando certo. Ó, vocês aí que... Que tem uniformes, que fabricam... As peças. Tem tanto Shark no JP, lá na Coruja. Parceria forte agora. Show do Milhão com Ouro Malhas. Obrigado mais uma vez pela moral, Marcelo. E dia 25 de... Agenda do Pit. 25 de... 25 de... De maio agora. Vai ter desafio aqui. Dia 20 e 21. O Pit vai tá lá em Vila Velha, no Master Brasil. Almoço. Tá quanto, Jean? 8 e 10. Oi! Dá, dá. O bichinho come qualquer coisa. Tá com fome. O Janarinho não entendeu ainda. O Janarinho tá comendo essa aí. Deixa o bichinho com fome. Pegou o cabeção, já levanta. Pegou o JP, moço. Abriu os braços aí. Fui o JP virar o moço. Abriu os braços. Que defesa. Que defesa. Abriu os braços. A piscininha ali agora. A piscininha o Gilbert bota ali, ó. Vai. O moleque tá marretando. Ele tá aqui na frente. Ele tá mal colocado. Tá bom. Lembra o que eu te falei? O que que eu te falei do posicionamento? Pé rápido. Sim. Entendeu? Pé rápido. Pega essa clínica. É. Maldinho, ele vai pingar agora. Oi. Fábio e Marcelo. Valeu, tamo junto. Quebraram a banca. Todo mundo quis apostar lá. Não sei o que que é. Não, todo mundo foi. Até o Gabigol chegou a mandar mensagem aqui. Todo mundo quis apostar. Quem quiser, ele tava caixa aberta aqui, pô. Todo mundo foi. Doze e oito. Doze e oito, game. Doze e oito. Ficou o outro. Doze e oito. Doze e oito. A picada tá aí, pão. Não, perfeito. Não, perfeito. Dois e oito. Dois e oito. Dois e oito. Dois e oito. Caralho, o cabeção mandou fazer isso. A bola veio de graça mesmo. O cara tava certo. Caralho, pô. Terra muito, chegaram terra muito, tem que ser muito lapidado Não joga bem, mas ele... Não, o teu peito é igual a pirâmide Sabe quantos anos esses carinhos são mais de 40 E olha lá, o periquito querendo engajamento, ó O periquito querendo voltar as pazes Pegou o Ananilco, levantou Vai encher a porra Morriu Não, morreu Três ou quatro quilos, não tinha Três ou quatro quilos, não tinha Esquece o número aqui? É, esquece o número Não, não pode ser, não pode ser Não, não botei a minha meta de cima Tá bom, tá bom Tem uma volta ao julho pra pegar uma raiva Sim, sim, eu vou Eu dou tudo no meu senhor fazendo aquela levantada ali Vai, Jean, já detirei do cara Isso, pô Caraca, então volta a mais Jean, nome da emoção Ô, periquito, aproveita e abre aqui pra mim, periquito Periquito, você bebe cerveja ou não? Você bebe? Abre aí pra mim, por favor Aí, o amigo já tá aqui preparado, esquece Que isso, esquece, pô Obrigado, monstro Ué, mas eu não tenho depois também Eu tô obrigado, eu também tenho Você é degustador Não, na verdade, você quase é alcoólatra mesmo Deve de sexta a domingo? Sacou? Valeu, rapaziada do chat Tamo junto Perpos Ferri, valeu Samuel Já fui doidão O talzinho me deu esse, tá? O talzinho me deu esse, eu acho A talzinho falou, vem cá Há 20 anos atrás, o talzinho me deu Há 20 anos atrás, ele fez isso comigo, meu Deus E eu fiz exatamente o que tu fez Só que eu dei em cima Aqui, com o pé Fechou o tempo na época Pô, foi, pô, foi Ouro Preto Pô, foi Ouro Preto e o Xavier Xavier da Silveira O meu, o Xavier da Silveira Jogava no Xavier Que é o jeito que eu vou botar pro depois Ele é que é muito habilidoso, tá maluco, esquece Ele é muito educado, cara Quem é educado? 10, 15, o game Pegou o Gilbert O Jean levanta Bola fora ali, agora 11 Valeu, Ed Silva Tamo junto, Maringá, valeu Obrigado pela moral, irmão É isso que fala no coração Caldinho Caldinho Vamos zoando seu marido na live aqui, tá Tá falando o que? Tá falando o que? Ó, primeira dama vai ouvir Vai ler, tá, peraí Vê se você conhece Jean não, peraí Já manda mensagem antes de ver se não for Já foi mandado Jean não, Pinóquio, é verdade Ela falou que eu te amo Não, o marido dela é que tá jogando, cara É lá o que tá jogando o cabeção Aí os caras, os caras tão falando aqui Não, você Os caras tão falando Jean não, Pinóquio Esse é o narizinho pequenininho Magre demais Ele começou nervoso agora que tá voando É Já ouviu falar em soltar a graxa? Soltar a graxa? É, a graxa tá agarrada aí Tem tempo pra soltar As duplas são Jean de Brasília Que tá jogando o cabeção E aqui Claudinho e JP Brusc, tamo junto, Santa Catarina, valeu Uma hora do jogo, que eu quero pegar tudo Tá ligado? Aí Tócio tá sendo inteligente ou burro? Eu quero pegar Cabeção e Felipe Quinto fizeram as paixas Então tranquilo Felipe Quinto tá ali agora Lá no cantinho da reflexão, sacou? Pegou Jean Corrada de Mayfool, que defesa Conseguiu Jean pegou novamente Cabeçou na leitura Lá veio o nosso de Brasília Vai chegar, vai chegar, vai chegar Conseguiu, maravilha Maravilha, maravilha Lá veio o Corão atacando Lá veio o Corão, lá veio o Corão Lá veio o Corão, a bola fora Bola fora Que bola foi essa agora aqui, meu irmão? O jogo tá lá Irmão, pegou pra... Meu Deus do céu Jean gargamel É, o gargamel Gargamel, você vê? Que isso? Qual é o pirata? Pirata com olho só Ativo Eu acho que tá 2x6, já conto pra vocês Pegou o gargamel FTV Mas vem Esquece o gargamel Eita Gargamel ficou na fita A gente tá 4x6 4x6, né? 4x6? Gargamel FTV ficou na fita ali agora Cabeção mandando O moço tá marretada O jogo tá 4x4, 14x16 Valeu, Léozinho Tamo junto Baixada com o El Esquece O jogo tá... Pegou o gargamel FTV Gilbert levanta Lá vai o gargamel Abriu o braço novamente Que o moço quer porrada Ela vem o JP, filho Vai chegar? Será que vai chegar? Vai chegar? Conseguiu o teste? Vai chegar? Vai chegar? 15 e... 15 e 16 15 e 16 15 e 16 Pegar 3 Agora, filho Você mandou lá? Mandou pegar 3 Não esquece Mandou o patrão Os óculos 15 e 16 15 e 16 15 e 16 Pegou, levantou Lá vai Ele quer porrada Mas tava o Claudinho Lá vem o Danico Que bola foi essa? Que defesa Danico pegou novamente Tá valendo, hein? Levantou Lá vem o Claudinho Gilbert pegou Que bola Que bola foi essa Ali agora Dos números Porra Posso falar? Posso falar? Pode falar? Pode falar? Pera Pera Foi, né? 15, 16, 17 15 o game 17, 15 Gargamel FTV Cabeção Ah, o pessoal Tá falando aqui na live A esposa do cara aqui, cara Olha a esposa Vai por mim Vai por mim Não dói não Clima hostil O áudio foi retirado Pim, pim Fizemos o pio na hora Ei, Pitty Quero pedir desculpa Todas as mulheres estão ouvindo Olha, olha, olha Lá na melhor liga Ele tá frouxo Dá não, dá não Dá no pão Estão pedindo a dança do gargamel Se casa e ganha o jogo Pegou o JP O Manico levanta Lá vem o JP A bola foi nele A bola foi ali 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 A bola foi muito maluco Eu não entendi nada Eu não entendi a marcação muito bem Fala, Adriano Entendeu? Fala Fala, rapaziada Essa bolagem de quem? Essa bolagem de quem? Ninguém quer se comprometer Falando que é tua, cabeçom Adriano falou aqui 16, 17 Nesse momento